O Rafael Cabral negociando então a saída do Cruzeiro, o assunto pipocou do sábado para o domingo, o Seabra falou disso e daqui a pouco o Elton já emenda aqui, daqui a pouco o Thiago Fernandes também, para falar do jogo, da vitória e da saída do ídolo dele, Rafael Cabral. É uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso, tá certo? E a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Então eu vi com naturalidade, dei toda a confiança no Anderson, porque a gente acompanha o trabalho dele e sabe da qualidade profissional dele no dia a dia e sabia que ele tinha condições de encarar o desafio. Na verdade, isso foi algo que surgiu e eu, na minha posição, eu tenho que ir para soluções, eu não posso ficar parado pensando nisso, eu tenho que me mexer. Tá correto, é buscar a solução, ficar discutindo sobre o problema, é contraproducente, Elton Novaes. Fala, meu querido, boa tarde para todo mundo. Olha só, você pegou dois temas que eu queria falar. Eu sabia, eu adivinhei. Você é bom demais. Não, eu sou por mais ou menos. Porque ontem, nas entrevistas, eu acompanhei as entrevistas dos jogadores no pós-jogo e muitos falaram a respeito do mental. Seabra voltou a falar a respeito disso e o tempo todo a gente tenta tratar o mental no futebol de uma forma mais periférica. E cada vez mais ele não é periférico. Ele está muito incisivo dentro do futebol. Ontem eu vou chamar a atenção, para quem acompanhou o jogo pela TV, o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, na saída do Lucas Silva, o Lucas Silva chama a atenção dos defensores e coloca a mão na cabeça, apontando para a cabeça. Cabeça, cabeça. Vai saindo novamente, olha para o pessoal e dá para olhar o lado dele. Mental, pessoal. Mental, pessoal. Ele sai e estava 2x1 o jogo. O Cruzeiro ainda sofre o gol e teve a capacidade técnica, mental, todos os atributos para pegar e conseguir a vitória. No momento que a gente vinha acompanhando o Cruzeiro, o que passa na cabeça, principalmente dos torcedores do Cruzeiro? Quando leva o gol ali aos 47, 48, o gol de empate do Botafogo 2x2, vem todo um filme passado na cabeça do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve a capacidade técnica, aliada mental, de conseguir esse resultado. E quando a gente volta para o assunto Rafael Cabral, a gente nota que o mental do Rafael pesou muito nesse momento. De um dia para o outro veio tomada a decisão da pressão que existia em cima dele para ele tomar uma decisão de deixar o clube. Então, tudo isso que aconteceu, as vaias, a insistência da torcida, até antes mesmo de começar o jogo contra o Aliança, a equipe da Copa Sul-Americana, o Cabral já demonstrava esse momento de desequilíbrio mental. Tanto é que o gol que ele sofreu pode ter passado sim por isso. Ele fala no pós-jogo que ele estava acostumado com aquilo ali. Ninguém se acostuma a isso. Isso é impossível a gente pegar e conseguir tirar, abstrair tudo isso da cabeça. E passa mais uma vez pelo mental essa saída do Cabral. Você acha que teve uma... Eu odeio esse negócio de ficar perguntando e vocês respondem, porque pode ser um debate político aqui. Mas eu preciso perguntar. Pode me perguntar. Você acha que passa essa questão do Cabral, você acha que a decisão do Cabral de ele mesmo querer também sair e tal, ele tinha falado na semana passada que nada atingia ele no que vinha de arquibancada, de críticas e tal. E eu falei, isso é um problema. Mas na prática ele estava mentindo, porque sentiu. O clube sentiu, ele sentiu, a torcida já estava sentida e no final das contas ficou bom pra todo mundo. Você acha que isso foi um problema? Pro Cabral. É que pro Cruzeiro o problema deve ser o fato do Cabral não entregar, né? O Cabral não entrega. Ele entregou nos primeiros 12 meses na Série B do Campeonato Brasileiro, mas depois disso ele não entregou. O Cruzeiro simplesmente viu um goleiro que falhou na temporada passada, falhou em clássicos, não só em um. Falhou na final do Campeonato Mineiro, falhou no jogo contra o Alianza Petroleiro, falhou no jogo contra o Souza. Então o Cabral vem acumulando falhas que mostram que pra mim ele não é um goleiro capacitado o suficiente pra estar no gol do Cruzeiro. E aí me lembra muito que viveu o São Paulo desde a saída do Rogério Senna. O São Paulo, saiu o Rogério Senna e foi o Sidão, foi o Volpi, foi... Nem lembro os outros goleiros, mas foi um monte de goleiros. Pro São Paulo, pro Denis, foi o Jandrei, foi um monte de goleiros do São Paulo que não deu certo. Felipe Alves. E aí o Cruzeiro, desde a saída do Fábio, teve só o Cabral, sim. Mas o Cabral deu certo num espaço muito curto de tempo e num nível de exigência muito inferior ao que ele tem hoje. E no nível de exigência, Série A de Campeonato Brasileiro e competições ligeiramente mais complicadas, ele mostrou que ele é um baita de um frangueiro. Então eu, sinceramente, não acho que servia pra ser o goleiro do Cruzeiro, não. A verdade é que o Rafael Cabral sempre foi esse tipo de goleiro, né? Ele nunca foi um goleiro... Goleiro de jame? É, ele nunca foi um goleiro de alto nível, ele nunca foi. Eu acho que a diferença é o quê? O Cruzeiro tinha um goleiro de altíssimo nível, que era o Fábio. Então o torcedor do Cruzeiro estava acostumado com um goleiro de um outro patamar. E quando chega o Rafael Cabral, fica claro que ele é um goleiro mediano. Esses gols ele sempre tomou. Na Série B ele também tomava uns golzinhos desses. Só que o seguinte, o time do Cruzeiro era muito superior, então superava as falhas dele. Esse time do Cruzeiro não é tão superior a nenhum clube da Série A. É um time normal e aí as falhas dele comprometem os resultados. E aí, a partir daí, vem uma crítica e eu acho que ele fez a melhor escolha. Porque a torcida do Cruzeiro já não queria ele, a diretoria também achou ótimo. E o Santos lá que queria ele, ele foi embora e por aí ele foi o melhor negócio da vida. E essas questões salariais também, se você for pensar, o Rafael Cabral, ele teve um ajuste no contrato dele há um ano atrás, né, Valor? Junho de 22. Junho de 22, quase dois anos, um ano e meio. Um ano e meio atrás que teve um aumento salarial. Então isso aí também vai ser um descanso na folha, na folha salarial. E ele já não entregava, como o Thiago falou, ele bem lembrou. É, de grandes momentos, grandes momentos, a gente pega o ano de 2022. Ele teve, é claro que em 2023 também, a gente pode apontar jogos, que ele foi importante para a equipe do Cruzeiro, que não conseguia fazer tantos gols e precisava ter uma defesa compacta, sólida. E foi o que aconteceu, o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro na temporada passada, ao lado do Atlético, sofrendo poucos gols. Então isso também é retrato dele. Então a gente não pode pegar e jogar num buraco todo o baixo desempenho dele. Ele teve bons momentos. Eu acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro mesmo, já devia ter tomado essa decisão. O Cruzeiro devia ter chegado e falado, olha cara, não dá. A gente precisa arrumar um jeito de tirar o Rafael Cabral, para não ficar da forma que foi. Ele sai muito mais desgastado, porque ele toma a decisão de sair. Ele se incomoda, ele toma a decisão de sair, ele decide ir para o Santos, ele quer deixar o Cruzeiro nesse momento, porque ele não está aguentando as críticas. E aí é o que você disse, a questão mental acabou atrapalhando o Rafael Cabral. Talvez isso tenha piorado o desempenho dele. Talvez isso tenha feito com que o Rafael Cabral seja um goleiro, hoje no Cruzeiro, pior do que aquele que a gente viu quando ele surgiu no Santos e foi campeão da Libertadores. Eu lembro do Rafael Cabral indo muito bem no Santos. E aí ele sai do Santos, consegue se firmar na Europa, joga na Itália, que é uma liga difícil, joga na Inglaterra, que é uma liga difícil. Então eu imaginava que o Rafael Cabral pudesse render. E aí ele chega no Cruzeiro, depois de um período em que ele comete falhas, começa a sofrer pressão da torcida, ele vai piorando, cara. Porque o lance do gol do Fux e o lance do gol do Batalha, que é o jogador do Aliança que fez o gol, aquilo ali, sinceramente, é que assim, tem o frango e a falha. A falha técnica é o que ele fala depois do gol. Eu falei tecnicamente. É que esses aí são frango, são frango, é peru, cara. A bola na mão do goleiro, ele não consegue defender nenhum dos dois, eu acho peru. Quando o goleiro fala isso, é respeitar a falha técnica, é muito porque são coisas treinadas no dia a dia. Então, ou seja, aquele movimento ali é um movimento repetitivo que ele faz e não poderia sofrer o gol da forma que ele sofreu. Estou falando do gol contra o Aliança. Ele não poderia sofrer aquele gol daquela forma. O do Fux também, né, Thiago? O do 2x2 também é de movimento de falha técnica, é movimento. Então, assim, eu acho que a cabeça dele já estava um pouco confusa, ele já estava sentindo tudo isso que estava acontecendo. Eu vejo ele, eu via ele sempre assim, como um goleiro de qualidade técnica positiva. Aqui no Cruzeiro, as coisas foram acontecendo. Se a gente pegar da chegada dele até esse último momento aqui, ele foi definhando, ele foi tendo dificuldades ao longo dos anos e de cada jogo. Então, ou seja, eu acho que a questão da insistência da torcida com as vaias, aliada à questão mental dele, que foi caindo para... Se tornou um pouco desmotivado de estar defendendo o Cruzeiro, eu acho que pesou bastante. Ô, pessoal, daqui a pouco a gente...